Vejo que as pessoas estão muito sedentas, né, justamente desse movimento de show, de espetáculo, da cultura, da arte, né, do encontro, do estar junto. Então eu acho que pra todo mundo tá sendo especial. Esses festivais, esses shows, tudo que tá acontecendo, peças de teatro. Lá na Bahia tá tudo lotando, é um negócio bem interessante isso. Você vê realmente a sede do povo, né, por esse legado do povo brasileiro, né, esse amor. A gente vem da Bahia dessa música afro-contemporânea, tá bom? Espero que vocês gostem, curtam, é música pra dançar, é música pra curtir, música pra pensar também. A dor da gente é dor de menina ganhado, menino de ser confisado, no curral do mundo apenar. Tchau! Tchau!